O Ministério das Relações Exteriores de Cuba anunciou hoje que a Companhia Aérea Estatal Cubana de Aviación suspendeu os voos para a Argentina pela impossibilidade de conseguir combustível no país. O anúncio é feito uma semana depois de a empresa informar que fornecedores de combustível argentinos se negaram, de maneira abrupta, a prestar serviços para a Cubana. Nossa correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu, tem os detalhes ao vivo. Luciana, boa noite. Oi, boa noite, Márcio, para você e para todos que nos assistem. A gente vê esse comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Cuba uma semana depois de que a empresa estatal aérea do país denunciou que não estava conseguindo, que as empresas argentinas, as empresas sediadas na Argentina, prestassem serviço de abastecimento de combustível para suas aeronaves e que tinha se visto obrigada a cancelar voos na semana passada e agora anuncia a suspensão total dos voos com a Argentina porque não está conseguindo abastecer. Nesse comunicado, o Ministério explica que a YPF, que a Companhia Petrolífera Argentina, que a maioria das ações é estatal, avisou em março que já não iria mais fornecer combustível e uma fonte da YPF, a empresa estatal argentina, disse para a CNN que existe uma decisão de encerrar as relações com a empresa estatal aérea cubana porque houve um aumento de controle pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos em relação justamente ao embargo econômico à Cuba e que, como a YPF tem ações cotadas na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, não pode descumprir essa decisão. Cuba está denunciando o bloqueio dos Estados Unidos ao seu país, à ilha, esse bloqueio que existe há décadas, uma tentativa dos governos dos Estados Unidos de mudarem o regime na ilha, a alegação é que querem levar liberdade e democracia para os cubanos, porém Cuba diz que isso viola todos os direitos internacionais, já tinha denunciado que as empresas acabam descumprindo os contratos ao fazerem isso e, nesse comunicado, o Ministério diz que é contraditório, deu uma espetada aí no governo de Javier Milley, dizendo que é contraditório que se proclame a liberdade a todo custo, enquanto limita-se a liberdade de uma empresa que cumpre rigorosamente as normativas da Argentina e da Organização da Aviação Civil Internacional. A gente tentou contato com a Chancelaria Argentina e com a YPF, mas não há nenhuma manifestação em relação a esse comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, anunciando a suspensão de todos os voos, então, entre Argentina e Cuba, depois de 39 anos que a empresa estatal de Cuba opera aqui na Argentina. Márcio, eu volto com você. Muito obrigado, Luciana Tadeu, que falou com a gente ao vivo de Buenos Aires.